O marxismo cultural instalado no Brasil e no mundo é muito fácil de ser compreendido. Vejamos nessa simples analogia. No meio acadêmico, os alunos entram, estudam doutrinas seletivas, matérias que são selecionadas a fim de macaquizar e controlar esses alunos, a fim de torná-los um nada. Então vou dar a sequência. Esses mesmos alunos não estão preocupados em como pilotar um avião, por isso nunca vão pilotar um avião, como administrar uma empresa, pois nunca irão administrar uma empresa, como gerenciar crise, seja ela qual for, pois nunca irão gerenciar crise alguma. O que eles fazem? Eles fazem esse fórum, saem para transar, para beber e para encher o cérebro com bobagens, futilidades e inutilidades que cabem muito bem no cérebro que está se tornando tão pequeno, sendo condensado e preenchido com essa cultura relativista própria do marxismo cultural, que aproveita esse relativismo e insere de forma sólida essa ideologia que é muito mais uma que ideologia. é uma cultura muito verdadeira, maligna, covarde e sorrateira. Pois bem, então conclui-se, esses mesmos alunos que não serão nada, o que eles serão então se não serão nada? serão professores? E então continua aquele ciclo viciante de informações do marxismo cultural, a fim de criar a falsa sensação de como o ser humano é, como ele deve se projetar, como deve se comportar e como deve programar e liderar o seu dia-a-dia e a sua vida. da ideologia utópica para a realidade destrutiva do ser humano.